Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiana Vieira, essa é a aula para o sétimo ano e o nosso conteúdo de hoje é autorretrato. Vamos comigo? A produção de autorretrato se inicia conforme o desenvolvimento do retrato, gênero que se afirma como autônomo no século XIV, onde as pessoas pagavam os grandes artistas da época para fazer seus retratos. A partir de então, passa a ocupar lugar de destaque na arte europeia, atravessando diferentes escolas e estilos artísticos. Os autorretratos são, na verdade, retratos em que os artistas se veem e se deixam ver pelo espectador. Geralmente, o foco está sobre o rosto, sempre em primeiro plano. O semblante do artista retratado raramente se apresenta num momento de relaxamento ou de felicidade. Em geral, a visão do artista sobre si mesmo é sombria, angustiada e até cruel, quando evidenciam defeitos físicos ou mutilações. Um forte exemplo disso são os autorretratos feitos pela artista Frida Kahlo e por Vincent van Gogh. Vamos ver na imagem? Van Gogh, pintor holandês do movimento pós-impressionista. Suas obras, que são famosas no mundo inteiro, abrangem paisagens, naturezas mortas, retratos e muitos autorretratos. Os artistas brasileiros também têm o hábito de se autorretratar, de demonstrar para o espectador o que ele pensa sobre si, suas angústias, suas tristezas e suas alegrias. Alguns deles vão aparecer a partir de agora. Tarsila do Amaral, pintora e desenhista brasileira, fez parte do movimento modernista do Brasil. Sua obra recebeu influências do cubismo e valoriza a fauna e a flora brasileiras. Cândido Portinari, um dos principais pintores do modernista brasileiro. Sua pintura tem caráter realista, se concentra na temática social e na busca de exprimir a terra brasileira. Pablo Picasso, pintor espanhol, um dos criadores do cubismo, um dos mais importantes movimentos de vanguarda artística do século XX. Frida Kahlo, pintora mexicana. Sua obra tem forte influência da arte indígena do México e características surrealistas. A sua obra é marcada pelos autorretratos. Por conta de um problema de saúde, a artista ficou muito tempo presa numa cama e numa cadeira de rodas. Então, para não abrir mão de pintar, ela se autorretratava de diversas maneiras, sempre acompanhada de muita cor e de muitos animais. As cores fortes e vivas são características da sua obra. E os seus autorretratos são marca registrada do seu trabalho. Vicky Muniz, brasileiro, artista plástico, fotógrafo e pintor. Faz parte da cena contemporânea da arte nacional. É conhecido por usar materiais inusitados em suas obras, como sucata, lixo, açúcar e chocolate. Através do agrupamento desses materiais, Vicky Muniz vai dando forma àquilo que ninguém mais quer usar. E assim, consegue montar imensos murais. Uma arte efêmera que fica registrada pela fotografia. Adriana Varejão, pintora brasileira e artista plástica contemporânea. Se consagrou através de obras viscerais. Hoje, trilha novos caminhos, tenta novas descobertas e tem cada vez mais se destacado no cenário artístico do mundo inteiro e do Brasil. A produção de autorretrato não chega a ser um estilo artístico de fato ou uma escola artística. Ela se dá de forma espontânea por diversos artistas em todos os lugares do mundo e em várias épocas diferentes. Sorte do espectador que tem a oportunidade de perceber através da pintura como aquele seu artista preferido, como aquele artista que lhe deixa tanto intrigado, talvez se sinta diante do mundo. Os artistas usam o autorretrato para transmitir a imagem que eles têm de si próprios para o espectador. E agora, você, vamos fazer um desafio? Você também pode se autorretratar. Pegue uma superfície de papel, pode ser a folha do caderno, lápis, borracha. Você vai colocar no papel, se olhando no espelho, as características do seu rosto, seu cabelo, formato do nariz, dos olhos, da boca. Em seguida, você pode dar cor, tentar dar profundidade e fazer assim o seu autorretrato. Vamos nessa? Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco desse universo da alma do artista, que é o autorretrato. A gente se vê na próxima aula. Tchau!